Enche-se lugar, Senhor, enche-se lugar Venha como estás, a porta está aberta Filho amado, as mãos forandas O sangue que jorrava foi pome adorado O tempo da colheita chegou O tempo da glória chegou Há lugar mais alto Tão grande que estar aos Teus pés O gerador de milagres O meu ventre em Ti se tornou